Ah meu Deus, o gás acabou Mãe, eu vou mostrar Pronto que eu tô aqui pro colégio Tá não minha filha, o gás fez foi acabar Deixa eu ligar aqui pro seu pai, deixa Ei meu filho, o gás acabou Vem aqui em casa deixar, venha Rapaz, eu não posso ir pegar teu carro agora não, viu Que carro homem, eu tô falando é do gás Você espera aí, que amanhã eu vou Amanhã eu vou, viu Amanhã não, o gás acabou Foi agora Eu só vou amanhã meu filho Tá, tchau Meu filho Quem era amor? Não minha filha, era só o homem do Corsa Mas não vou hoje não, viu Vem tomar distância gris, mano Rapaz, eu tô em casa Minha mulher tá aqui, deixa te ligar pra mim, rapaz E eu tô em casa e tá sem gás aqui Tu tá falando com quem aí que tu veio pra cá? Peraí Foi, foi Foi, foi um problema no motor que bateu Foi Eu que vou bater na tua cara Se tu não vier deixar a merda desse gás Calma, senhor Senhor, é o cacete Olha, eu vou aí, viu Venha não, senhor Venha não Vou sim, senhor Venha não, senhor Vou sim, senhor Rapaz, o que que tá acontecendo aí, hein Ele tá sem carro, rapaz Tá doido Ah, é doido? Pois tu vai ver o doido quando eu chegar aí Olha, não venha não Não venha não Que minha mulher tá em casa Não venha não Vamos ali comigo, vamos Vamos ali comigo, vamos Rapaz Minha filha, eu vim buscar o dinheiro do gás O que é isso? O que é isso? Pergunte a ele, que ele disse que era estéreo Que palhaçada é essa, termino? O que é que tu é dele? Eu? Eu sou a outra Essa aqui é a nossa filha, Ana Candy E esse aqui é o Paul Paul? Paul McCartner Se isso for verdade, eu termino Eu te mato Olha, minha filha Deixa tu a matar ele depois, tá? Me dê o lugar e o dinheiro do gás Que a menina aqui tem que ir pro colégio Ixi, o papai desmaiou Desmaiou Mas olha aí O filho da água desmaiou e não deu o dinheiro do gás? O filho da água desmaiou e não deu o dinheiro do gás Eu te amo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma